Hello students do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu, a teacher Pathy e hoje a nossa intérprete Joana. Hi Joana, how are you? Vamos falar de um verbinho bem conhecido, vamos lá? O que aprenderemos nessa aula? Vamos falar do verbo to be e vamos fazer leitura e interpretação de texto. Verbo to be, to be or not to be. Já ouviu falar dessa frase? Já conhece? Quem fala essa frase? Conhece? Já ouviu falar? E esse verbo to be, o que você sabe sobre ele? Muitos cursos de inglês quando fazem propaganda sempre colocam o verbo to be. E o que é esse verbo to be? Você já conhece? O que você conhece sobre ele? Antes, vamos conhecer os pronomes. Dá uma olhadinha nesse texto aqui, leia junto comigo. Reading Comprehension. Então, vamos ler junto comigo? Hello, my name is Anna. I am six years old. What's your name? How old are you? Então, Anna, por que que tá em vermelho, será? Esse é o nome dela. Qual é a outra informação que esse texto nos traz? I am six years old. O que que é isso? Se você jogar no Google Tradutor, você vai ter a seguinte tradução. Eu sou seis anos velha. E a gente fala assim? O que que ela tá nos dizendo? Ela tá nos dizendo quantos anos ela tem. Então, a gente traduz como a gente fala. Eu tenho seis anos. E aí, ela te faz duas perguntas. What's your name? E how old are you? Você conhece essas perguntas? O que que elas querem dizer? Então, vamos dar uma praticada. Let's go. Esse é o André e ele tem nine. E esse é Caio, ele tem ten. Então, na primeira imagem, temos um menininho com uma blusa laranja, uma bermudinha verde e um tênizinho vermelho. Ele é o André, tem nine years old. Já o Caio está com uma blusinha amarela, uma calça azul e um têniz laranja. Agora, você vai completar pra mim as informações. Então, presta atenção. Na letra A. Hello, my name is... e I am years old. Completa com as informações do menininho, do primeiro menininho. E na letra B, do segundo menininho. Vamos lá? Let's go. Letra B, do segundo menininho. Letra B, do segundo menininho. Letra B, do primeiro menininho. Letra B, do segundo menino. Letra B, do segundo menininho. Letra B, do primeiro menininho. Right noininho. Ele tem um turma do primeiro menininho. Ou seja, vamos lá? Tchau, tchau. Então, esse exercício foi moleza, né? Então, vamos lá? Hello, my name is André. I am 9 years old. Beleza, colocou o nomezinho do André, a idade dele, tranquilo. E o Caio? Hello, my name is Caio. I am 10 years old. E se fosse com você, como é que você completaria essas frases? Você colocaria hello, my name is, o seu nome. I am, a sua idade, tranquilo? Eu posso usar a idade de duas maneiras. Eu posso colocar só até o número, I am 10, finish, ou I am 10 years old, certo? E a minha tradução? Eu tenho 10. Eu tenho 9, eu tenho 10 anos, ok? Ótimo, muito bem. Verb to be. Então, vamos falar desse verbinho. Por que que ele tem tantas apreensões sobre ele? Ai, é difícil o verbo to be. Não é, o verbo to be é muito fácil, moleza. Piece of cake. Vamos lá, então. O verbo to be significa ser ou estar. Então, olha aqui, ó. Um verbo que tem duas traduções. Ser ou estar. E podemos encontrá-lo nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Por isso que ele é tão especial. Porque ele é verbo na afirmativa, ele faz a negativa e ele também faz a pergunta. Moleza. Primeiramente, é importante conhecermos os pronomes em inglês. Você sabe quais são eles? Primeiro, vamos lá. Você sabe o que são pronomes? Em português, temos vários pronomes. Esse que vamos estudar são os pronomes pessoais do caso reto. Ai, meu Deus. O que será isso? Olha o nome disso em português. Pronomes pessoais do caso reto. Em inglês, apenas personal pronouns. Pronomes pessoais. Olha que fácil. Vou te dar uma dica. Eu é um pronome. E daí? Como é que continua? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tu e vós. Pronomes que quase não usamos, né? Algumas pessoas lá, os catarinas, os gaúchos, usam o tu, mas às vezes como terceira pessoa. Então, o tu e o vós a gente não usa. Como o inglês é muito mais fácil, não temos o tu e o vós. Olha lá. Temos o eu, I, you, que pode ser você e também vocês. Então, dá uma atençãozinha nesses pronomes. O he, ele, she, ela, it. Lembra daquele filme Coisa? Pode ser ele ou ela quando eu estou falando de coisas, animais. Então, eu uso it. Quando eu quero falar o cachorro, vou usar it. Quero falar o microfone, vou usar it. Certo? A flor. No lugar de she, vou colocar it. Aí, eu tenho os pronomes do plural. Plural de eu, nós, I, we. O plural de você é igual, you, vocês. O plural do he, do she e do it, todos eles é they. Aquela linguinha lá no dente, é they. Ok? Então, repete aí comigo. I, you, he, she, it, we, you e they. Tranquilo? Ótimo. Depois, você anota no seu caderno, copia todos os pronomes separadinhos, faz bem certinho aí o seu esqueminha para estudar. Ok? Tranquilo? Ótimo. O que que é o diferente do verbo to be? Quando eu estou usando um outro verbo, por exemplo, o verbo play. I play, you play, they play, todo mundo play. O verbo to be, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Cada pessoa tem a sua conjugação. Então, agora a gente vai conjugar o verbo to be. Teacher, o que que é conjugar o verbo to be? É colocar o verbo com a pessoa. Então, vamos conjugar primeiro o verbo ser no presente em português. Eu sou, tu és, ele é e assim por diante. Conjugamos o verbo. O verbo ser, ele muda seis vezes. Cada pronome tem uma conjugação. O verbo estar, a mesma coisa. Eu estou, tu estás, ele está. Também, vai mudando para cada pronome. O verbo to be é um só, olha que moleza. Olha lá. Então, forma afirmativa. I am. Então, o am é o verbo to be que eu vou usar com I. You are, o he, o she e o it. Vamos usar is. We are, they are. E o que que significam? I am, eu sou, eu estou. I am a teacher, eu sou professora. I am happy, eu estou feliz. You are. Atenção muito especial nesse you are. Porque ele tanto é singular, quanto ele é plural. Sempre você vai usar you are. Sempre. Mesmo quando estiver apenas uma pessoa. Então, eu posso dizer, you are happy, você está feliz. You are happy, vocês estão felizes. Mas como é que eu vou saber, teacher, quando é you singular, quando é you plural? Depende do contexto. Se você está falando com uma pessoa, singular. Está falando com várias, plural. O he, o she, o it, ele é, ele está, ela é, ela está e assim por diante. E aí, o plural. Nós somos, nós estamos, eles são, eles estão. Ou elas são, elas estão. Então, eu acho que seria bem legal que você copiasse isso no seu caderno. Vamos lá? Copia no caderno bem bonitinho. Let's go! Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se o tempo não é o suficiente, copia em português. Lembra em português e depois vai fazer sua pesquisa no Google, coloca no Google Tradutor ou vai procurar no livro, no seu livro você vai encontrar também, ok? Agora então, a gente viu a forma afirmativa. Estou afirmando. Eu sou professora, eu estou feliz. Agora a gente vai fazer a negativa. Vai dizer que eu não sou. A negativa eu posso fazer de duas formas. Eu posso não abreviar, sem abreviar. Ou eu posso juntar e abreviar. Cuidado na hora que eu vou fazer essa abreviação. Presta atenção. O que que sumiu? O O, né? Então eu tirei o O. No lugar dele eu coloquei um apóstrofo, né? Aquele risquinho que a gente chama. E fiz uma abreviação. Então fica... Negativa. Se na afirmativa I am, eu sou, na negativa eu não sou. Você não é, você não está e assim por diante. Copia no seu caderno também. Não precisa copiar a tradução, copia só a forma negativa. Presta atenção na abreviação. Vamos lá, let's go! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Faltou, então, apenas agora a forma interrogativa. Quando eu vou fazer pergunta em inglês, eu coloco sempre o verbo auxiliar na frente para fazer pergunta. Então, você gosta de café? Do you like coffee? Você já deve ter escutado isso em algum lugar. Posso ir ao banheiro? Can I go to the bathroom? Então, pego o verbo auxiliar e jogo para frente da frase. Assim eu faço com o verbo to be. Olha lá, para fazer a forma interrogativa, eu vou colocar o verbo na frente do pronome. And I? Eu sou? Eu estou? Are you? Você é? Você está? Is he? Is she? Is it? Are we? Are they? Sempre assim. Jogo o verbo para frente e fiz a interrogativa. Copiei no caderno também. Let's go. Copiei no caderno também. Copiei no caderno também. Copiei no caderno também. Copiei no caderno também. Você percebeu então que o verbo to be não é um bicho de sete cabeças, é uma moleza. São três palavrinhas, am, is e are. Am, sempre com I, eu, I am, I am not, and I. O is, sempre com as pessoas do singular, então sempre no singular, ele, ela. E o are com as pessoas do plural, com exceção do you, cuidado, you. Está sempre you are, mesmo que eu esteja falando você é, combinado? Não esquece mais, beleza, ótimo. Reading comprehension, olha aí o nosso gatinho Garfield, I love Garfield, and you. Vamos ler o que ele está nos falando? Olha lá a carinha dele, primeiro quadradinho, ele está com uma cara triste, com aquela xicrinha de café dele, né? I am not a morning person. And, come to think of it, I am not actually a person. O que será que ele está falando aqui? Parece que ele concluiu alguma coisa no último quadradinho. Você conseguiu entender? Vamos ler por partes, então? Vamos lá. Observe a tirinha e responda. Letra A, como o Garfield está se sentindo? Olha a carinha dele, ele está feliz, ele está pensativo, como será que ele está? E na letra B, essa expressão, I am not actually a person. Ela está no afirmativo, ele está afirmando, ele está negativo, ele está dizendo que ele não, ou ele está no interrogativo, ele está fazendo uma pergunta. Vamos responder? Coloca, então. Letra A, respostinha. Letra B, resposta. Let's go. Letra B, resposta. Letra B, resposta. Conseguiu responder? Olha a carinha dele, ele está com cara de feliz? Então, letra A, como é que ele está se sentindo? Pensativo. I am not a morning person. Está lá pensando. E chegou alguma conclusão. E o que é a conclusão que ele chegou? I am not actually a person. Está no quê? Na negativa. Olha lá o not. Então, o not indicando negativa. Acertou? Ótimo. Não acertou? Corrige. Veja o que você errou. Por que você errou? Você não viu o not ali? Você se confundiu? Então, pay attention. Vamos lá, mais um pedacinho. E agora? O que o Garfield quer dizer com a frase I am not a morning person? O que ele quer dizer? Que ele adora as manhãs ou que ele não gosta das manhãs? Então, responde para mim em letra C. Adoro as manhãs ou não gosto? Let's go! O que ele quer dizer com a frase O que ele quer dizer com a frase O que quer dizer, então, essa frase I am not a morning person? Ele não gosta das manhãs. Ele não é uma pessoa da manhã. Certo? Então, aqui, o que a gente conclui? Vamos ler tudo. I am not a morning person. Eu sou uma pessoa da manhã. And come to think of it. E pensando nisso I am not actually a person. Eu nem sou uma pessoa. Então, essa foi a conclusão do nosso gatinho. Tranquilo? Você acertou? Você respondeu certo? Ficou tudo ok? Ótimo! Se você não acertou, presta atenção, cuidado para poder fazer os exercícios corretamente. Ok? Então, nessa aula nós falamos do verbo to be Pratique mais um pouco Procure atividades Vai lá no livro Ver se tem mais exercícios Faça no seu caderno O seu resumo bem bonitinho Nós subimos também um pequeno texto Aqui as referências Se você quiser consultar mais alguma coisinha Espero que tenham aprendido E gostado Ok? Bye! Bye, Joana! See you!